Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras Todo Dia. Eu sou a Kelly e hoje eu venho com o segundo vídeo falando sobre o meu TCC e hoje então eu decidi mostrar pra vocês alguns dos livros que eu utilizei para escrever, para elaborar a minha monografia. Eu vou mostrar pra vocês os livros que eu tenho aqui em casa, então livros que eu peguei na biblioteca, livros que a minha professora, minha orientadora me emprestou, eu não vou mostrar, porque não estão aqui, eu posso até mencionar. E lembrando que, além de livros, eu utilizei muitos artigos para a elaboração da minha monografia, então foi um trabalho muito denso, onde eu me debrucei demais, estudei muito, li muito, foi bem cansativo, mas graças a Deus, deu tudo certo, né? Vou começar mostrando pra vocês então as três obras principais que eu utilizei no meu TCC, conheci as três escritoras principais, onde eu fiz uma análise comparativa de algumas obras, algumas poesias delas. Então vou começar falando da Sora Juan Inés de la Cruz, e eu tenho esse livro aqui que é o Poems, Protest and a Dream, é um livro bilingüe, só que é espanhol e inglês, e é um livro riquíssimo, maravilhoso, tem algumas peças da Juan Inés, sonetos, outros poemas, tem cartas, então é um livro muito rico, esse livro também foi utilizado então como uma das obras, uma das autoras que compôs aí o meu TCC. Então esse, essa foi a autora mexicana que eu utilizei, é, autora portuguesa, foi a Mariana Alcoforado com cartas portuguesas, então eu fiz análise também das cinco cartas que compõem esse livro aqui, e a última portuguesa que eu utilizei, né, foi a Florbella Espanca com o livro de Sora ou Saudade, que está dentro desse livro aqui, Antologia Poética, inclusive super recomendo essa edição, é da Martine Claret, mas é muito boa, Martine Claret está vindo com uns diferenciais aí, eu acredito que a editora está se atentando mais, tanto a tradução, quanto a organização das obras, para me ajudar a falar sobre Juan Inés de la Cruz, eu tenho um livro aqui que eu ganhei, da minha tia também, a mesma que me deu o livro da Juan Inés, ela me deu o livro do Octavio Paz, que é o Só Juan Inés de la Cruz ou Las Trampas de la Fée, então é o livro da biografia, né, é a biografia da Juan Inés, Octavio Paz, é o principal biógrafo da Juan Inés de la Cruz, se eu não me engano, a Ubu editora traduziu esse livro, na verdade esse livro já tinha sido traduzido aqui no Brasil há muito tempo, estava esgotado, quase não acha mais, nem na estante virtual, mas a Ubu veio relançar, então quem se interessar, vou deixar o link aqui na descrição, porque vale muito a pena conhecer um pouco da vida da Juan Inés, como eu sempre falo aqui, foi uma vida bem esplêndida, e que marcou uma época, né, então essa edição aqui é bem ilustrada, eu gostei muito dela, é em espanhol, tá, essa é a minha edição, tem várias ilustrações, é bem rica também. No vídeo anterior, eu vou deixar linkado para vocês, se vocês ainda não assistiram, eu falei, eu quis mostrar teóricas, né, que falavam sobre o lugar de fala da mulher, sobre essa questão do sagrado e do profano, então eu selecionei somente teóricas, já que a minha monografia fala sobre mulheres, nada melhor do que também falar sobre teóricas em um capítulo somente. Então vou mostrar para vocês aqui também, os livros que eu tenho, mas eu utilizei também um livro que eu não tenho aqui, que é da Linda Hutchin, que é o A Poética do Pós-modernismo, Linda Hutchin é uma teórica maravilhosa, e foi muito bom conhecer essa obra dela, onde ela fala sobre a questão do excêntrico, né, que está fora do centro, que está às margens, que a literatura feminina, a literatura de autoria feminina, se encaixa nessa questão aí. Vamos lá então, Também utilizei como teoria o Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, da Judith Butler. Confesso que esse livro foi bem trabalhoso para entender, eu tive que buscar coisas além do livro, e é aquele livro que a gente leu um parágrafo e tem que voltar porque você acha que não entendeu muito bem o que está escrito, então deu um trabalhinho para ler, mas valeu super a pena conhecer um pouco das teorias da Judith Butler, relacionando, né, essa questão aí de gênero, de feminismo, então fica aí a dica. Utilizei também um livro que eu gosto muito, de uma historiadora muito incrível, que é o Minha História das Mulheres, da Michelle Perrault. Esse livro aqui, ele é fininho, mas ele é tão sensacional, ele vai falar sobre o trabalho das mulheres, vai falar sobre o escrever, né, o ato de escrever a história das mulheres, aí a Michelle Perrault vai falar sobre as mulheres representadas, sobre as vozes de mulheres nas bibliotecas, ela vai falar sobre o corpo, sobre a alma e outras coisas, então é muito interessante, vale a pena conferir, é um livro de uma historiadora que tem propriedade para falar sobre o assunto, e eu achei interessantíssimo. Eu já tinha lido, na verdade, antes do meu TCC, e eu reli algumas partes que me interessavam para encaixar lá no meu capítulo. Utilizei também partes da tese, né, palestra, que a Virginia Woolf deu para mulheres, que deu origem também a um livro, que é Um Teto Todo Seu, e essa minha edição é da Tordesilhas, ela é bem bacana, e aqui a Virginia Woolf vai falar justamente disso, do papel da mulher na literatura. Então, eu tive que colocar trechos desse livro, apresentar a ideia da Virginia Woolf no meu TCC também, porque eu achei interessantíssimo, e que tinha tudo a ver com o que eu estava escrevendo ali. Ela que fala justamente de como a mulher era vista antigamente, né, em relação à escrita, e ela que traz a ideia de que a mulher precisa de dinheiro, um teto todo seu, ou seja, um espaço próprio, para poder escrever ficção. Então, ela vai falando sobre essa questão da escrita da mulher, e eu achei sensacional, assim, já foi um livro, foi um livro que eu li em janeiro, que já é um dos favoritos do ano, e acabei utilizando ele no meu TCC. Por isso que foi muito bom ter lido ele antes, inclusive, né, porque eu me lembrei dele conforme eu ia escrevendo, eu falei, poxa, acho que eu vou usar a Virginia Woolf. Aí eu mandei uma mensagem para a minha professora, ela concordou, ela falou que super bacana, e aí eu consegui encaixar algumas coisinhas desse livro aqui, que me ajudou muito, e eu super recomendo a leitura desse livro, porque, gente, é genial, Virginia Woolf é genial. E li também, eu já comentei aqui, né, que foi uma das melhores leituras da minha vida, acho que foi um dos últimos favoritos aí, que entrou para a lista, que é o Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, né, nesses dois volumes aqui, da Editora Nova Fronteira, volume 1, Fatos e Mitos, e o 2, Experiência Vivida. Utilizei muita coisa da Simone de Beauvoir no meu TCC, na minha monografia, e ajudou a enriquecer demais. Simone de Beauvoir, aqui ela traça todo o papel da mulher na sociedade, perante outras mulheres, a sexualidade da mulher, o trabalho da mulher, a vivência da mulher, então, assim, é um livro completíssimo sobre a mulher. E eu já indiquei para vocês e vou sempre indicar, porque eu acho que todas nós temos que ler esse livro para poder sempre estar argumentando e lutando sobre... por uma causa, né, que é o que a gente vive fazendo aí diariamente, a nossa vida diária é uma luta. Então, fica a minha dica de uma leitura maravilhosa. E eu confesso que foi bem desafiador ler esse livro. Eu não li, né, somente esse ano, quando eu comecei, para avaliar a escrita. Antes do meu pré-projeto, eu já tinha começado a ler o segundo sexo. Eu tinha lido já o primeiro volume, né, no caso, eu acho que eu tinha deixado de ler algumas partezinhas só. Então, quando eu decidi realmente falar sobre literatura de autoria feminina, eu retomei a leitura no passado e fui lendo aos poucos, né, fui saboreando a leitura. Também recorri a fontes extras, né, para entender melhor algumas partes aqui que a Simone de Beauvoir traz para a gente. Também é um livro muito denso, né, que exige muita dedicação do leitor, mas valeu super a pena porque é um favorito da vida, com certeza. E eu acabei de lembrar também de outro livro que eu utilizei no meu TCC, que eu tenho aqui em casa, eu já tinha lido também. Então, essa questão da gente ler coisas antes, né, de escrever, é super válido e te ajuda muito. Na verdade, lendo esses tipos de livros que eu mostrei aqui para vocês antes, é que surgiu essa ideia de escrever sobre literatura de autoria feminina, né. Então, acho que foi ano passado, não, ano retrasado, eu tinha comprado Mulheres, Mitos e Deusas e tinha também lido da Marta Robles. Eu comprei, qual o nome do evento mesmo que eu comprei? Ah, Na Primavera Literária, na época que ainda era lá no Museu da República, no Catete, aqui no Rio de Janeiro. Foi muito bom poder revisitar, né, a Marta Robles aqui com algumas mulheres e há muito tempo, assim que eu li esse livro, eu já tinha indicado ele aqui para vocês, mas eu deixo a minha indicação de novo porque é muito interessante. A Marta Robles faz um aparato aqui da vida de muitas mulheres desde a origem do mundo até atualmente, né, então ela passa das origens com várias mulheres como Nix, Lilith, Eva, Afrodite, da tragédia, a história, né, que ela também coloca aqui como Cleópatra, Antígona, o amor, aí ela vai falar sobre Dalila, Eloísa, as fadas, ela fala sobre algumas fadas, algumas rainhas que marcaram a história também, como Catarina de Médici, Elizabeth I, Caminho de Deus, ela fala sobre algumas personalidades da... algumas personalidades religiosas que marcaram também a história, desde diversas aparições de Nossa Senhora até, por exemplo, Sora Juana Inês de la Cruz e ela vem para o nosso tempo, onde ela fala da Virginia Woolf, da Simone de Beauvoir, da Marguerite Yorsena e entre outros. Então, gente, tá aqui um livro sensacional que quem tiver oportunidade de ler, de comprar, enfim, fica a minha dica porque vale super a pena conhecer a história de várias mulheres que marcaram a história. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo, eu acredito, bem rápido, só para mostrar algumas leituras que eu fiz para o meu TCC, lembrando que artigos e revistas foram diversos também, a minha bibliografia ficou enorme, mas é sempre bom, a gente ter embasamento teórico e é tudo. Então, fica aqui a minha dica, lembrando que se você se interessou por alguns desses livros, o link para a compra na Amazon estará aqui na descrição, comprando qualquer livro através do link do Aventuras na Leitura você estará ajudando o Aventuras sem pagar nada mais por isso. A gente se vê no próximo vídeo, até lá, tchau, tchau.